Gente, a hidratação do pão hoje é essa, então bora lá pro banho e é nóis, porque eu tô com a progressiva, esse vídeo eu tô gravando um dia depois desse outro que saiu na comida, então botei lá pra mim esse outro que tá ardendo muito, meu amor. Esse é o antes seco, depois eu vou mostrar um depois molhado e depois seco. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixe like Compartilhe muito o vídeo Para me ajudar Ativar o canal Ativar o canal Um grande beijo e até o próximo vídeo E aí Tchau.